Problemas no condomínio? Então venha para a Feira Secov Rio de Condomínios. Produtos, serviços e palestras num só evento. Dias 21 e 22 de setembro no Centro de Convenções Sul-América. Informações e inscrições no www.feirasecovrio.com.br ou 21 2272-8000. 21 2272-8000. Entrada gratuita. Participe e concorra a sorteios. Realização. Secov Rio. Sindicato da Habitação.